Amigo invejoso Tá querendo me ver lá embaixo Tá sabendo de tudo que eu faço Não mexe o louco Sai pra ralar olho gordo Quatro pelo vai ser esculacho Com prazer eu sou o nego placo Seguro retorno Amigo invejoso Tá querendo me ver lá embaixo Tá sabendo de tudo que eu faço Não mexe o louco Sai pra ralar olho gordo Quatro pelo vai ser esculacho Com prazer eu sou o nego placo Seguro retorno Fala mal pelas costas Mas na minha frente paga de aliado Na época da escola ele adora Eu precisava me tirar de outra Hoje na banca ele encosta Chega respeitando que nós tá pesado Mas calma esse Dá licença que eu não esqueci dos seus milho passados Eu sei que quem bate esquece Mas quem apanha sempre vai lembrar Verdade prevalece tem que ser favela em primeiro lugar Verdade prevalece tem que ser favela em primeiro lugar Amigo invejoso Tá querendo me ver lá embaixo Tá sabendo de tudo que eu faço Não mexe o louco Sai pra ralar olho gordo Quatro pelo vai ser esculacho Com prazer eu sou o nego placo Seguro retorno Amigo invejoso Tá querendo me ver lá embaixo Tá sabendo de tudo que eu faço Não mexe o louco Sai pra ralar olho gordo Quatro pelo vai ser esculacho Com prazer eu sou o nego placo Seguro retorno Com prazer eu sou o nego placo Seguro retorno Com prazer eu sou o nego placo 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 Fala mal pelas costas, mas na minha frente paga de aliado Na época da escola ele adorava me tirar de ontário Hoje na banca ele encosta, chega respeitando que nóis tá pesado Mas calma aí, dá licença que eu não esqueci dos seus milho passados Eu sei que quem bate esquece, mas quem apanha sempre vai lembrar Realidade prevalece, tem que ser favela em primeiro lugar Realidade prevalece, tem que ser favela em primeiro lugar Amigo invejoso, tá querendo me ver lá embaixo Tá sabendo de tudo que eu faço, não mexe o louco Sai pra lá, olho gordo, quatro pelo vai ser esculacho Com prazer eu sou o nego placo, seguro retorno Amigo invejoso, tá querendo me ver lá embaixo Tá sabendo de tudo que eu faço, não mexe o louco Sai pra lá, olho gordo, quatro pelo vai ser esculacho Com prazer eu sou o nego placo, seguro retorno Prazer eu sou o nego pago, seguro retorno